Música Olha só, nesse momento a nossa equipe de reportagem está indo aqui para um local de um esfaqueamento, hein? Na rua Vicente Silva, bairro Setúbal. Essas seriam as informações. SAMU e Polícia Militar acabaram de chegar aqui no local e a nossa equipe de reportagem, a primeira equipe a chegar aqui para trazer todas as informações. Acompanhe conosco. Olha só, nesse momento chegando aqui no local, diz que a vítima já foi levada para o hospital. Essas são as informações. Uma tentativa de homicídio. Nesse momento a equipe do Sargento Maranhão atendendo essa ocorrência aqui já na área do bairro Setúbal, hein? Plantão Veneno. Sargento Maranhão, panorama geral aí dessa ocorrência. Ok, Romário. A gente teve informações via Cocô. Só que chegando ao local, a vítima já foi encaminhada para o pronto-socorro. Foi encaminhada, né? Positivo. A gente vai buscar mais informações lá no pronto-socorro. Quem seria essa vítima aí? Não sabe ainda, né? Não, antes não. Chegando no local, a vítima já teria sido socorrida. Ok? Foi arma branca ou arma de fogo? Informações aqui de populares que foi arma branca. Olha só, Sargento Maranhão, uma pessoa foi lesionada por arma branca aqui na entrada do bairro Setúbal. E a nossa equipe trazendo as informações. A princípio foi aqui, exatamente nessas proximidades aqui, que vocês estão acompanhando. As pessoas já lavando aqui o local. A vítima já foi socorrida por populares. Essas seriam as informações. Plantão Veneno, a bruxa está solta na noite desta terça-feira aqui na cidade de Bacabal. E a polícia militar vai em deslocamento agora para o pronto-socorro municipal. E a nossa equipe aqui no Plantão Veneno, não tem passarinho preso na gaiola, não. Tem vítima lesionada por arma branca. E a nossa equipe trazendo essas informações. No apoio do Colégio Reis Magos. É, matricule o seu filho no Colégio Reis Magos, no bairro Ramal, aqui na cidade de Bacabal. Plantão Veneno, meus amigos, mó vil metadíssimo. A nossa equipe vai se deslocar agora para o pronto-socorro municipal. Acompanhe conosco. Olha só, a nossa equipe já está aqui no hospital do pronto-socorro municipal. Sargento Maranhão já chegando aqui para atender essa ocorrência. A vítima deu entrada aqui e a nossa equipe acabou de chegar aqui para ter maiores informações, né? A respeito dessa tentativa de homicídio registrado ali nas proximidades do bairro Setúbal. A bruxa está solta para as bandas do bairro Setúbal, né? Até o momento ainda não temos a identificação da vítima, né? Dessa lesão corporal que teria essa pessoa que foi lesionada por arma branca. Está aqui a equipe do Sargento Maranhão já atendendo aqui essa ocorrência. Mês de janeiro já começou bastante movimentado aqui na cidade de Bacabal. Essa vítima de lesão corporal que provavelmente... Olha só. O senhor Roberto disse que já foi levado para o Laura, né? Olha só. Foi levado para o Hospital Laura Vasconcelos. Essas são as informações, né? Até por conta que no pronto-socorro não tem centro cirúrgico. E nesse momento vão em deslocamento ao Hospital Laura Vasconcelos. Esse é o momento em que a equipe já chega aqui no Hospital Laura Vasconcelos, hein? Há uma informação extra-oficial enviada através de mensagens aqui para o nosso Instagram, Romário Alves Bacabal. É que provavelmente a vítima foi reagir a um assalto, hein? Essas seriam as informações enviadas através de mensagens. Não tem procedência ainda. Vamos aguardar aqui a equipe da Rádio Patrulha. Aqui o soldado Roberto, juntamente com o Sargento Maranhão, atendendo aqui essa ocorrência aqui na área do Hospital Regional Doutora Laura Vasconcelos. e vocês aqui acompanhando, né? Muito movimentadíssimo ali na área, né? Bairro São Lucas e bairro Setúbal a respeito dessa ocorrência. E vocês acompanhando aqui pelo seu Instagram, Romário Alves Bacabal. A qualquer momento nós voltaremos trazendo mais informações diretamente aqui do Hospital Laura Vasconcelos a respeito aí do Sargento Maranhão. A gente está indo ali tentando buscar mais detalhes, né? A respeito dessa vítima que foi lesionada por arma branca ali na entrada do bairro Setúbal. Olha só, vamos conversar aqui agora... Já, Felipe? Vamos conversar aqui agora com o Sargento Maranhão. Sargento Maranhão, panorama geral aí já dessa ocorrência? Ok, nós fomos informados via Copom que ali na rua Silva Maia ali no bairro da Areia com o bairro Setúbal por lá uma pessoa teria sido lesionada com arma branca. Chegando ao local, a gente foi informado por populares que a vítima já teria sido conduzida ao pronto-socorro, né? No deslocamos até aqui o Hospital Laura Vasconcelos e fomos entrar em contato com a vítima só que nesse momento já vai entrar no trabalho cirúrgico e também não temos, ele não tem identificação, né? Então o hospital vai entrar em contato com os parentes para que a gente possa ter mais informações dessa pessoa que foi lesionada com arma branca. Qual o sexo da vítima? Olha, se trata do senhor aparentando já ter uns 50 anos, né? Mas a gente não sabe a motivação dos fatos, né? Vamos esperar aí mais alguns minutos para que a gente possa colher mais informações e posteriormente passar para o senhor. O hospital informou nesse momento o estado de saúde dele? Olha, foi lesionado com arma branca sangrando bastante, né? Mas ele está consciente, né? E o problema é que ele não tem nem uma identificação, né? Ele estava portando um documento e vamos aguardar aí para as informações. Tá ok, obrigado, Sargento Maranhão, né? Foi aparentemente um idoso lesionado por arma branca ali no bairro Setuba, né? Essas são as informações e vocês estão acompanhando aqui no apoio de Ani Variedades onde você compra o seu aparelho celular 1250. Ani Variedades é a loja do seu celular aqui na cidade de Bacabal, hein? E vocês aqui acompanhando pelo seu Instagram Romário Alves Bacabal trazendo essas informações, tá ok? Se alguém tiver mais detalhes fala de boa no WhatsApp do Romarinho, tá ok? A informação extraoficial que provavelmente seria uma tentativa de latrocínio. Essas seriam as informações extraoficial, hein? enviadas através dos nossos arapongas ali na área do bairro Setuba. E a gente agradece aos nossos arapongas que nos ligaram, né? No momento lá que a vítima estava sendo socorrida e vocês irão acompanhar mais detalhes aqui na lente do seu canal Repórter Romário Alves Bacabal. Se inscreva no nosso canal Tentaram cancelar o CPF de um idoso, né? Aqui na cidade de Bacabal a informação aí extraoficial que ele teria reagido a um assalto. Essas são informações preliminares e a gente está repassando tudo em tempo real pra vocês que estão acompanhando aqui o nosso canal.